Aproveitar para fazer mais um vídeo aí gente Com a boiada que eu estou encontrando aqui Nessa transamazônica aqui Olha a quantidade de boi que está parado O vaqueiro já está, o boiadeiro já está aqui Certamente vai arranchar aqui Vai arranchar aí? Vai arranchar aí? Você toca berrante? Você toca berrante? Quer fazer um toque no meu aqui para me filmar aqui? Não, não quer filmar, quer tocar a boiada muito aí Ah é rapaz? Não pode tocar o berrante não Incrível né? É muito boi Quer dizer que na hora que arrancha aí tem que ficar parado Tem que deixar o boi quietinho Caminhão aí abrindo a boiada E eu vou tentar fazer o mesmo aí no meio dessa boiada aqui gente Já que não pode pegar o berrante Então vamos respeitar aí Porque não pode tocar o berrante aí agora não Que a boiada se dispersa e quer andar Então já está aí Arranchado para Provavelmente seguir amanhã cedo né? Então é muito boi aí Olha só Já está arranchado aí a boiada Tá vendo só? É dos dois lados da rodovia É muito boi aí Os boiadeiros pegam aí Arruma aí um lugar Um local mais seguro Para poder arranchar aí com a boiada Legal, legal, legal isso aí gente É muito boi Tem que ir com muita paciência aí Para não machucar o boi Boiada está tudo aí tentando É, fica calmo Mas o sol está quente Tá vendo só? Ô boiada Aí é boi que não acaba mais Olha aí Fica meio cestroso Que eles nunca viram um bicho assim Um caminhão passando tão próximo deles E a gente também fica meio assim Porque nunca viu tanto boi numa Aglomerado num lugar só Tirar uma foto aí Para mandar no WhatsApp aí também Para poder O pessoal já ver antes É muito boi viu Fazer uma entrevistazinha rápida aí Vai parar aí hoje? Vai dormir aí? Vai parar E o menino falou que não pode tocar o berrante não Que a boiada Ela sai todinha e levanta Ah é rapaz? Se não ia mandar você dar uma puxada Eu tenho um berrante bom aqui É um berrante bonito aqui E bom de som viu Mas se puxar eles Mas se puxar eles Aí ela levanta todinha querendo ir embora Então vamos respeitar isso aí Valeu Obrigado aí Valeu Valeu É vamos seguir a vida aí agora Viu o vaqueiro dizendo aí Que se pegar o berrante E tocar o berrante aí A boiada Quer tudo ir embora Então não para quieto não Tem que deixar quieto O berrante tem que ser tocado na hora certa É um instrumento para ser respeitado Né gente